Galera, vai começar mais um vídeo do canal animal! Galera, começando mais um vlogão. Gente, olha isso aqui. Olha pra essa chuva! Até a casinha ali virou, ó. Tamanho o vento que fez, ó. Os coqueiros tudo balançando. O paninho do meu pai que tava secando ali no varalzinho também já. Logo, logo vai cair. É, galera. E assim, eu tive que sair correndo pra caçar uma pecinha pra poder ligar o computador tranquilo na tomada. Vou mostrar pra vocês o sufoco que eu passei agora. Acabei de chegar, ainda bem que eu não peguei essa chuva. Porque senão não vai ter vídeo hoje não, gente. Vou mostrar o que é pra vocês. Então, galera. É isso aqui, ó. Queimou. Isso aqui era de um estabilizador que eu tenho, né? Comprei ontem, inclusive, porque pra poder mexer no computador tranquilo, você precisa ter um estabilizador, né? Aí fui ligar ali hoje pra ver se tava tudo em ordem. E isso aqui queimou. Um fuzil. Isso aqui é difícil de achar, gente. Muito difícil. Essa pecinha vai encaixada lá no estabilizador. E eu vou mostrar pra vocês como é que é. Esse aqui do lado esquerdo é o que tá queimado. E esse aqui, ó. É o novo que eu comprei. Acabei comprando 10 logo de uma vez. Assim eu vou poder continuar trabalhando, ó. Vocês tão vendo que esse aqui, ó. Tem uma bolinha ali no meio. Isso significa que ele tá queimado. Ele recebeu uma sobrecarga elétrica e queimou. Isso aqui acontece porque ele vai interromper o circuito e a energia em excesso não vai atingir o meu computador. E aí essa pecinha aqui, ela vai encaixada dentro desse aparelho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é. Vou virar ela aqui embaixo, ó. Nesse compartimento aqui, ó. Lembrando que isso aqui é coisa pra adulto fazer, viu, gente. Não é coisa pra criança ficar fazendo, não. Criança tem que ficar longe da rede elétrica, de coisa elétrica. Não pode mexer, tá? Vamos lá. Você tira isso aqui daqui. Deixa eu apoiar o celular aqui. Fica mais fácil. Aí, ó. Tá vendo esse compartimento aqui, ó? Tem essa gavetinha. Essa partezinha aqui, ó. Você vem e coloca isso aqui, ó. Tá novo. Isso aqui é o novo. Aí, a gente confere o lado aqui. Vamos encaixar a gavetinha aqui no lugar, ó. Tá vendo? Como tá chovendo muito agora, eu não vou arriscar ligar isso aqui na tomada agora. Tenho medo de acabar fazendo besteira. Acabar queimando um fuzilho. Beleza? Enquanto ainda tem luz, vira essa boca pra lá, Fábio. Minha mãe aqui tá aprontando... A gavetinha toda suada, né? É, porque apesar da chuva, tá quente aqui, viu? Minha mãe tá passando coisa no forno. O que você tá aprontando aí, mãe? Nossa, é no forno. Alguém quer frango? Ó o vapor aí na câmera. Eita, nós. Tá bom. E hoje eu só tenho frango com frango, salada com frango. Só isso? Tá bom, tá ótimo. Por enquanto, né, gente? Deixa eu mostrar. Eu vou mostrar a troia e a chuva desse lado aqui do Guintal, tá? Será que tem bicho aqui? Ó, que fugiu todo mundo. Aqui fora eu nem vou. Não vou desse lado, não. Eu vou lá perto de onde tá a piscina. Tá. Foi todo mundo embora. Tem ninguém aqui. Aqui está a troia assistindo novela enquanto a chuva tá enchendo a piscina, ó, gente. Olha a chuva! Meu Deus do céu! Bom, galera, chegou a hora de ver se vai funcionar. Se acender essa luz aqui é porque o fusível funcionou. Aê, funcionou! Beleza, vai ter vídeo hoje. Galera, tá fazendo friozinho aqui, ó. E tem alguém que está nanando ali, ó. Na, na, nenê, nenê. Bom, vou dar uma olhada nos bichinhos. Bom, galera, a chuva parou um pouquinho. Então, agora, vou dar uma olhada aqui em que situação ficou. Nossa Senhora Varna tá toda suja, Jesus Cristo. Aqui temos uma prateleira de gatos. Vários modelos, como vocês podem ver. Vários modelos de tamanhos diferentes. Nossa, tem mais um gato ali embaixo. É, a chuva deu uma brechinha rápida. E eu vou ver os bichinhos como estão. Ainda tá garuando um pouquinho, mas tá bem... Nossa! Olha ali. Mas tá bem melhor do que estava. Aqui o Elvis está gritando pra mim. Pra se proteger da chuva. Olha o Elvis aí. Os periquitos estavam dentro do potinho de comida, ó. Gente do céu! Morou tudo ali, ó. Ah, e os porquinhos ainda se esconderam dentro do canudo ali, ó. Olha lá, ó. Foca! Nossa, olha. Caiu essa folha da bananeira. Deixa eu ver o que mais caiu. Porque eu dei uma ventania boa aqui também, viu? Vamos ver. Aparentemente aqui tá tudo em ordem. Ali não caiu nada também. É. Em termos de estragos por conta da chuva, não tivemos tantas coisas assim. Não dá bem que ainda não acabou a luz, viu, gente? Porque se acabar a luz, aí não tem vídeo mesmo, viu? Aí dançou. Olha essa cena, gente. Olha isso aqui. Então, os três de banho tomado hoje. Olha que milagre. Gisele tá toda molhada. O Mané e o Panchito também, ó. Tão tudo de banho tomado. Agora é banho da chuva, né? Banho, 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 mangueira, torneira. Ali está a Maia querendo brincar com os gatos. Ela tá latindo pra eles, ó. Tem um gato aquado em cima do cestão. Maia! Deixa o gato, menina. Vem cá. Maia, vem cá. E aqui tá a Pelúcia pedindo carinho. Chegou a turma do barulho. Nossa, e olha a poça d'água que ficou isso aqui, gente. Meu Deus do céu. É muita água. Oi, menina. Até a Miri tomou um banho. Gente, aqui tá tudo enlaminhado. É capaz de eu ficar pisando aqui, ó. Acabar escorregando e caindo no chão. Já pensou? A Miri ia ser engraçado, né? Já pensou assim, o Caís? Você ia dar risada de mim? Vem? Eu ia rir, porque se você cair de bunda no chão, ia ficar muito engraçado. Ia ficar da hora. É, né? Aqui o Elvis comendo dentro do potinho. Ó, os passarinhos não estão molhados. Eles ficaram aqui pra cima, se safaram da molhadeira. Os potinhos da Índia também, ó. Esse é o estabilizador novo que eu comprei. Ele veio com um fusível. O fusível queimou. E aí eu tive que sair pra comprar. Não veio com um fusível reserva. E agora, essa caixa de estabilizador está estabilizando um porquinho da Índia que está aqui dentro, ó. Olha lá o porquinho da Índia. Porquinho da Índia estabilizado. Temos aqui o super porquinho da Índia Bross. Olha aqui, que bonitinho. Por isso que está sequinho, né? Porque eu arranquei a lona que ficava aqui na frente, ó. Cobri essa parte por causa do calor. Só que, gente, por incrível que pareça. Eu soco os ovos pra ela, viu? Eu faço esse favor, porque ela cuida de mim. Toda sujeira que cai nas minhas costas aqui, mim, faz tudo ela. Porque ela faz tudo pela gente, viu, gente? Ela cuida da gente. Aqui que ela cuida. Gente, acabou de dar um raio. Vocês viram o raio? Olha o raio, gente. Deu um raio aqui. Raios. Deu raios. É, deu raio mesmo. Verdade. Deu um raio aí que fica assustado. Por isso que eu estou escondido aqui dentro desse cano, viu? Eu não aguento quando dá raio. Olha, outro raio. Deu outro raio, meu Deus. Senhor, socorro, que eu fico com medo de raio. Deu mais medo de raio que medo de trovão. Porque trovão é só barulho. Negou no raio. Ai, meu Deus do céu, que coisa assustada. Socorro, não fica escondido aqui, ó. Tá bom. Estou escondidinho. Ali temos o refeitório. Onde eles estão todos reunidos comendo. Aproveitando a comidinha gostosa que o papai deixou pra eles hoje. É isso aí, gente. Torçam pra que não acabe a luz, gente. Porque senão não vai ter vídeo hoje, galera. Eu consigo até editar o vídeo. Agora lançar eu preciso de internet. Aí precisa ter energia, né, gente? Sem energia não vai rolar, não. O que você pegou aí, Maia? Maia. O que você tem na boca aí, menina? Olha lá. Ela sabe que ela tá aprontando. E ela espanha. O que você tem na boca aí, menina? Hein? O que é isso aqui? Não, senhora. Menina, vem cá. Maia. Olha aqui. Olha o que ela pegou, gente. Olha o que essa menina pega. É por isso que ela tava andando escondidinha de mim. Sai, Torce. Você tá com a pata toda suja aí, ó. Não. Não. Olha aqui, ó. Tem um parafuso aqui na ponta. Isso aqui é perigoso, menina. Pode machucar. Vou jogar fora isso aqui. Vou colocar no cinto. Gente, eu não sei onde eles arranjam essas coisas. Isso aqui é um pedaço de madeira quebrada. Com esse parafuso aqui. De onde ela tirou? Eu não faço ideia. E é pra deixar aqui, viu? Cabeção. Você vive apontando pra cima do papai, né? Sempre dando trabalho aqui, né, menina? Ah, pai. É que eu gosto de brincar e de viver grandes aventuras e grandes emoções, entendeu? Eu sou assim. Eu só vivo uma vida radical. Muito radical. Galera, vamos dar uma olhada aqui no quintal, ver se tem algum bicho. Opa, mingauzinha e chupeta já estão aqui, ó. Ah, agora entendi o que aconteceu. Ô, pai, acabou nessa ração aí. Pra piorar de tudo, invadiram nosso potinho de comida, pai. Pai, não sei, não invadiram o potinho de comida, pai. Olha lá, ó, ó, ó. Eita vasqueira, mas que bicho é esse aqui? Eita, são três lesmas aqui dentro, ó. Eu vou limpar o potinho de vocês já, já, filho. Meu Deus do céu. O que vocês estão fazendo aí, gente? Só nesse jeito a gente consegue chegar aqui e chamar a atenção de vocês. Quando chove muito a gente aparece. A gente resolveu aparecer de vez pra mostrar pra vocês que a gente tá por aqui, viu? Nós somos lesmas. Nós somos lesmas e nós invadimos esse potinho porque a gente faz questão de aparecer no canal animal. Já que a chuva deu o ar da graça, a gente resolveu aparecer aqui. Então pode ser a gente de um potinho daqui e botar em outro lugar. Mas a gente promete que não vai invadir o potinho de ração dos gatos de novo. Foi só pra chamar a atenção. Então, obrigado, galera. Tá bom. Sejam bem-vindos aí, mas próxima vez não fica no potinho, hein? Por favor. O papai já vai limpar, vai tirar as lesminhas dali. Fica tudo ok. Não precisa ter medo não, que é só lesguinha. E agora, olha só. Ai, meu Deus. Esse potinho aqui todo virado. Todo cheio de lama aqui. Ainda bem que tem outro potinho de água ali. Porque esse aqui, ó. Virou. Outro potinho de água limpinha ali. Né, meu amor? Ô, pai. Quando chove muito assim, a gente não tem o que fazer, meu. É o maior chato, meu. É o maior chato. Ele tem nada pra fazer. Sabia que você apareceu pra gente ganhar um carinho? Porque se não, não tem nada pra fazer, pai. É, né, chupita? Eu sei, filho. Eu sei. Essa aqui é a Mingau, viu, gente? Olha como ela é mais clarinha. Agora, cadê Dona Bianca, né? Eita, caiu água na minha cabeça. Cadê Dona Bianca? Não sei, filha. Não sei onde tá sua mãe. Hum. É. Tá bom. O que foi, filha? Não, pai, que eu quero finalizar o vídeo, né? Mas o vídeo nunca aparece aqui direito. Então, eu quero finalizar o vídeo, pai. Porque eu não finalizo. Então, galera. Obrigado por todo mundo que assistiu esse vídeo aqui até o final. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Compartilha pros amiguinhos aí. E até o próximo vídeo, galera. Prometo que eu apareci mais vezes aqui, tá bom? Beijo, galera. Tchau. 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 Tchau.